Esta semana, Graça Martins, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, sugere-nos Gotamala, uma intervenção social sob o formato de mega exposição interativa, desenhada para ajudar a reimaginar o futuro do país. A Guatemala tinha passado 36 anos de guerra civil e a ministra da Educação escreveu uma carta ao Bruce Mal a dizer que as nossas crianças perderam a capacidade de sonhar e perderam a capacidade de responder à pergunta o que é que queres ser quando fores grande. Bruce Mal foi à Guatemala e desenharam um programa onde fez todo o sentido envolver as pessoas, as instituições, as entidades que já estavam a resolver o problema pós-guerra civil. No fundo foi reunir essas pessoas, reunir essas instituições, depois preencher mais as fileiras e chamar voluntários e depois unir todo esse grupo com instituições internacionais. Fez-se uma mega exposição com o modo Guate Amala e todas as pessoas foram chamadas a uma praça central onde elas próprias podiam intervir e podiam dar respostas a uma nova cultura de vida, a uma nova cultura de inovação, de diversidade, de aprendizagem, no fundo que contrariava toda a onda de pessimismo, de descrença, que naturalmente só poderia existir após uma guerra civil. Passados os 20 anos nós conseguimos constatar que a taxa de empreendedorismo aumentou desde 2009 para cá, em 2009 era de 19%, hoje é de 46%, ou seja, aquelas crianças que não tinham sabido responder à pergunta, hoje conseguem perceber que é nas mãos delas que está a capacidade de desenhar o futuro. Ou seja, não é sobre o mundo do desenho, é sobre a possibilidade de desenharmos o mundo em que vivemos, porque tudo é desenhado à nossa volta. Se temos essa possibilidade, se temos essa oportunidade, também temos essa responsabilidade de o desenhar com a vida no centro e não apenas com o homem no centro e termos em consideração tudo que está à volta. Tchau, tchau, tchau.